Vem contra-ataque, Keno, Vargas na direita, lançado, na área por o gol! Gol! Keno, Vargas lançado, posição legal, chute direto pro gol, aí Santos que havia pego um pênalti pra mim falhou, hein? Olha o Keno com a bola dominada, fazendo o cruzamento, o toque de cabeça! Vargas! Gol! Vargas com ela, invadiu a grande área, Vargas! Gol! O do Galo! Vargas pra cobrança, correu, bateu, defendeu Felipe Alves, Vargas! Gol! Gente, Vargas, do Atlético! Nada do gol defendido, que joga por cima, de cabeça o Júnior Alonso, Vargas! Gol! 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 Obrigado.